Fala galera, bora agora de um BFzinho aqui galera, já vejo que é uma equipe PC, né, cada equipe PC, uma gameplay aqui pra dar uma diferenciada, eita, pegou os caras só nos snipado aqui, rapaz do céu, dá uma brincada aqui no BF, vamos ver o que a gente consegue arranjar hoje, não é não? Olha os caras lá em cima, dá pra ver que morreu gente aqui, ó, e fui junto, morreu gente lá em cima e eu também, então galera, mais um gameplay aqui pro canal, vamos mais uma vez de BF aqui com a gente, vamos ver o que a gente consegue tirar desse jogo hoje, né, se você quiser se inscreve no canal, curte, compartilha pros amigos, vídeos praticamente diariamente aqui, Eita, rapaz, os caras largando o dedo ali, bicho, maluco brabo, violento, assassino, olha os caras, ai, eita, foi mais uma, eita, foi mais uma, e tô feio aí, rapaz, olha o cara, foi agachadinho, rapaz, Os caras ali agachadinho, ó, ó, o maluco vai pegar na faca, ó, ficou com raiva, foi na faca, eita, olha o sniper, meu parceiro, ó, tem mais uma aqui, ó, deu pra ver, deu pra, ó, vou na faca também, ó, vai rapaz, Opa, acho que eu vi alguém se mexendo por aqui, ah, você veio vingar, né, rapaz, ó, o cara tá lá, eita, rapaz, Opa, não foi nem pra mim, não foi nem pra mim esse tiro aí, esse sai, não foi nem pra mim, o cara mirou no ar, acertou em mim, bicho, brincadeira, meu amigo, Ai, 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 oh, o cara aqui, oh, o cara lá, não vai, vai dar não, vai dar não, vai não, corre, 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 eita, ô, os caras aqui, ô, os caras aqui, ô, os caras ali, rapaz, Sem bala, feita, masqueira, os caras aqui rapaz virou ninho aqui bicho que isso bicho ai tomei ah daquele cara lá de cima rapaz na trocação eu esqueci do malandro rapaz meu esquadrão tá lá pra cima só tá eu e esse maluquinho meu deus só dois vai ficar difícil né meu chico meu chefe só em dois fica difícil manter o esquadrão ativo opa ó ó volta senta a bala ai tomei um cara em cima rapaz não sai das montanhas não aproxima opa rapaz sai da montanha sai da montanha que você mata um pouquinho mais bicho ó ó ai vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver olha pistoleiro papaco será que dá pra trocar aqui cara maninho pra cima bicho vamos pra cima ai também tem muita coisa não mas vamos pra fica ai então quer ficar ai fica ai ó ó o maluquinho tá aqui das cara vagabundo tem mais tem mais tem mais ó revive o time tomando tentando tentando me acertar aqui ó olha o cara ali no cantinho do mapa rapaz ó quer ver ele me matar ainda você quer ver duvido nada hein ó ó ó esse cara aqui rapaz to escutando um chicote estralar aqui na orelha rapaz ó ó tem uma claymore aqui né não é fácil não é difícil não hein ó ó ó esse cara tá aqui ó esse cara ó esse cara tá aqui hein ó mais um ô rapaz mais um bora lá esquadrão ó eita pelo menos esquadrão que tamo com menos meu deus eu achando que nós tava bafando aqui bicho nós tá aí perdendo tudo ó só os chicotes estralar ó já vai acabar como assim ui o cara já levou dois aqui ó e já vai ó já vai acabar acabar felizmente eita caramba ó o bravo ganhou rapaz do céu mas faz parte né uns dias de luta ou de vitória isso aí galera finalizando o gameplay aqui de novo se inscreve no canal compartilha dá um like canal aqui de gameplay de jogos aleatórios às vezes um quadzinho um bf um joguinho de tiro às vezes um joguinho mais mais paradinho mais missão em alguns outros joguinhos se inscreve galera compartilha o canal game aqui pra vocês isso aí valeu falou até a próxima tchau 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 tchau